O que é isso? Sai rápido Vem cá, Xandão Vem cá, Xandão Tá com medo de sair Olha lá o Xandão Ei, Xandão Cachorro Magadundo Cachorro Sem vergonha Você não vale nada, senhor Você não vale a bosta que você caga Você não vale a bosta que você caga Opa, opa, agressão, agressão Você não vale a bosta que você caga, Xandão Você não vale a bosta que você caga A bosta que você caga vale mais Quadrões Quadrões Comunista, comunista Comunista Lixo, lixo Lixo Venezuela 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 Pessoal Tem uma pessoa que queria mostrar alguma coisa aqui E um pé pra ver Eu te desespero A minha filha queria mostrar alguma coisa aqui O que foi? Vai, ladrão 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 Olha só! Estamos aqui em Nova Iorque, dia 13, domingo, 13 de novembro, domingo, muitos brasileiros aqui pedindo democracia, pedindo liberdade, SOS, portas armadas, SOS, portas armadas, SOS. Os ladrões estão nas refeições dentro da scr机, pessoal! O Adrão OADRÃO 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 Vem cá, Xandão. 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 Xandão, ladrão, ladrão. Cabeça de piroca, ladrão. Seu ladrão. Vagabundo. Você tá roubando, ladrão. Você tá roubando, vagabundo. Ladrão. 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 Vagabundo. Ladrão. Cabeça de piroca. Ladrão. Vagabundo. Você rouba a roupa no bravo. Juiz de merda. Juiz de merda. Vagabundo. Ladrão. Ladrão. Olha só quem tá aqui. Como é que vai, senhor juiz? Muito bem, Xandão. É? Muito feliz pelo Brasil. Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor tá entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta. Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que o Supremo. Corte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge. Isso mesmo, foge. Foge. Não, foge. Tá bom? Mr. Alexandre de Moraes. Olha quem está aqui. Spend brasilianos de dinheiro. Acredito. Eu vou sair agora. Obrigado. Nós protestamos, mas somos pessoas bonitas. Mr. Alexandre de Moraes. Vem! Vem! Vem, vêm. Vem lá. Não deixe ele encostar no marco. Não deixando encostar, não sei. E o Filtote e o Bionna Provo. Aí, ó, gastando dinheiro brasileiro. Absurdo, gente. Yes. Olha aí, gente, é o Alexandre de Moraes. Espera um brasileiro pico money. Vamos pra fora, guys. Cadê o ovo? Cadê o ovo? É que eu quero passar o lugar, filho, agora, cabeça. Ô, manda prender, gente, aqui. Ô, seu Gilmar Mendes, seu vagabundo. A gente tá vendo você sair. Olha aí, bandido. Olha aí, Gilmar Mendes, seu vagabundo, filha da puta. Seu merda. O que é seu tá guardado, seu bandido, filha da puta. Seu velho de merda. O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido. Tá bom, Bruno, coloca a mão em mim, meu irmão. Não bota a mão em mim, não. Seu merda. Seu hotel, por favor. Ó, Temer, seu filha da puta. Filha de merda, pessoal. Isso aqui é um bandido, seu filha da puta. Seu bandido de merda. Tu é um bandido acabando com o Brasil. Seu velho filha da puta. Seu merda. Vocês estão acabando com o Brasil, seu filha da puta. Cachorro do governo. Vocês são os merda. O fim tá chegando, seu merda. Puta. Cambada de filha da puta. O que é se você tá secando, hein? A força, a mamada da CCM. Seus filha da puta. Música Tchau, tchau.